Música A malta está aqui no McDonald's Vamos aqui mostrar os copinhos D'agora destas épocas Festivas, né? Happy Holiday Happy Holiday Moments Together Isto é o Coisa da Ordem, né? Que as vezes é muita coisa ao mesmo tempo E até eles para não confundirem E este também é giro É Tem aqui uma promoçãozinha que diz Comprem 5 cafés E tem um grátis Que é para as famílias virem cá, né? Ai, fazer o que, né? Os gajos são os caras Agora nesta época aqui vão começar feriados Bom, foi agora o Halloween A seguir ao Thanksgiving Logo a seguir ao Natal Passagem de âmbito agora assim no espaço de um mês e pouco, né? Quer dizer que é agora o período da malta Se juntar aqui e tal A gente está a pensar e mandar vir a Mandar vir a família toda vir cá a passar o Natal, né? E tal O gajo está a caçar, né? Não sei o que é que ele está a caçar Mas está sempre a caçar Perguntaram se a gente ainda fazia um vídeo de Halloween Olha, está aqui Ok Fui Ê povo Olá Queres arranjar melhor o telefone? Fá-se ok Tá bom Se vamos mais para a frente ele vai cair Lá vamos a gente, né? Vê lá quantos graus estão em portugueses Três Estão três graus Não é assim muito frio aqui, mas está fisquinho Acabámos mais uma semana, né? Já fomos ali ao McDonald's comer uma coisinha Porque a coitada, como eu digo sempre, merece muito mais Eu não consigo fazer nem 10% daquilo que ela merece, né? Mas está a fazer o quê, né? Tem que se dar uma manteiguinha, né? Ontem foi sexta-feira, foi uma noite boa A gente tem que ter um carro amarelo Nós temos novos copos, vocês viram ele filmou? Temos novos copos no Natal? A gente vai a BJ's, né? A gente vai a BJ's A gente tem que passar também no cross shopper Isso é depois quando chegarmos a casa É, precisas de um caderno Assim Ou Compram E temos que comprar estas aparências também? É devorível fazer o teste lá da... É tudo da caixa de aparências das transparências? Ah, Home Depot, Home Depot não Office Depot, não Uma loja de computadores, sei lá Ah, esta hora está desfechado Vamos primeiro na BTX Também eu não vou trazer nada dos lados Pode ser que eles tenham lá, naquela área dos computadores Eu não vou trazer nada com os lados, vamos comprar fraldas E pão Foi uma semana muito trabalhosa Hoje é sábado Para mim também A todos, não é? Porque eu chego a casa muito tarde Cheguei a casa 8 horas Ela está mais sobrecarregada Porque tem que estar a cuidar do miúdo E fazer o jantar e tudo O dia todo E quando eu estou em casa mais cedo Eu pelo menos dou um olho Posso não fazer mais nada Mas dou uma olhada no miúdo E ela está um bocado mais livre Para fazer as coisas dela, não é? Ele agora também parece que está com mais birra É a fase dos dois anos Eles começam a ter aqueles contatos deles E não há nada que mude isso E é difícil fazê-los entender o porquê Ainda agora ele estava lá a fazer um birra no Mcdonalds Porque ele queria ir para o banco onde estava o senhor sentado Estava atrás de nós Enfim Não se vê nada O sol aqui O Mifro estava a dizer ontem Curioso A gente tem sempre informação nova Que ele acha que o sol é mais baixo aqui Sim Quando andamos para cá também pensei Até o céu Parece que as nuvens são mais baixas Parece que é mais compacto Eu disse isso a vocês também quando cheguei cá Parece que as nuvens estão aqui mais em cima da gente Houve uma tempestade que eu me assustei Eu assim Carai mas as nuvens estão aqui mesmo Em cima das árvores Está doido Portanto a altitude aqui deve ser menor Em relação ao nível do mar É um bocado inteligente não é? É um bocado inteligente não é? Se ele quer o nível do mar Aqui em relação ao tempo é tudo muito Mas o sol ainda não está a ver a baralha lá Está bom Já fomos pagar a nossa renda Já temos as nossas continhas ali também para pagar As coisinhas de casa não é? Sim Já temos uma carrada de cheques para receber Então olha temos o aeroporto uns 3 mil e tal A Lia tem ali o cheque de 300 dólares ainda para pôr Já estão 1.500 deste afrano que é mais um dia ou dois também Para a gasolina para receber e ó E não há dinheiro não é? Fazer o quê? Ah agora pagar o college da filha também Hoje Hoje pagar o college dela Pagámos a renda há 2 ou 3 dias dia 1 E agora o college também Pumba lá vão as contas de ficar de joinha outra vez Ontem estávamos a namorar ali um carro que chama-se Vão vendo o carro e vão dando opinião Que a gente tem que formar as coisas Para conseguir ganhá-las né? Comprá-las né? Ter os nossos onde estava a explicar isso ao meu filho Quando a gente Ele assim Ah Nada acontece na minha vida certa Assim não Tens que pensar as coisas E o teu sentimento tem que bater certo Que aquilo Ele pode pensar assim Eu quero um carro novo Eu quero um Porsche Que é o sonho dele ter um E eu acredito que ele vai ter um carro Eu não tenho dúvidas nenhuma que ele vai ter um carro E eu nem vou ter que ajudar É uma questão só de tempo Porque aqui você diz que custa 10 ou 15 mil dólares 15 mil vocês compram um Porsche Com certos anos mas compram E então eu estava ali a dizer Tu tens que pensar as coisas como eu faço Tu tens que programar É já estás a programar coisas para o ano que vem Tu tens que ter planos Tens que ter objetivos Para atualmente começar-se a programar E começar a fazer acontecer coisas Como é que eu ia dizer? Espiritualmente Como é que se diz? Energeticamente Chama-se a lei da atração A lei da atração Exatamente Vejam um segredo no Youtube É free O segredo da atração Ele chama-se mesmo O segredo Acho que está traduzido até em português E então eu estava a dizer Oh filho as coisas acontecem Ele é o camarão branco Espeta parra Importava ter se fosse para sair sozinho contigo Estar a pôr um bebé num carro daqueles Uma cadeira de bebé num carrão daqueles É mó vergonha Às vezes que eles riem-se para mim E se eu for ao supermercado sozinho Essa parraga vem com um camarão Desde que uma cadeira de cachorro para trás Ah não Assim na verdade Que deve ser para conquistar as gajas Não Mas elas acham que sim Elas acham que são muito gostosas Como eu E então eu estava a explicar a ele Que a gente tem que sonhar um bocadinho Mas ao mesmo tempo A nossa vontade tem que estar com o sonho Ou seja Eu quero um Porsche Mas eu vou trabalhar para isso O que acontece? Ele diz assim Eu quero o Porsche Mas vou ter que trabalhar parras não E aí as coisas não acontecem Que a gente não A gente diz Por exemplo Isto em Por causa de estarmos a falar ontem Que é um carro que a gente está a pensar em comprar É assim São sempre Porque é o carro É o terreno Uma casa A gente tem várias coisas Só que é preciso as coisas alinharem-se De modo a acontecerem Só que para acontecer Os Marines Aqui a gente passa a brigar E tem sempre os Marines Não é Navy Marines Eu digo Marines Pode ser Navy Pode ser Army Pode ser uma parede Mas é assim Se vocês não disserem Isto é o que a gente acredita Ou eu acredito Se vocês não disserem ao universo Não fizerem o vosso pedido Ele não sabe o que é que vocês querem Então o que é que acontece? A gente estávamos a ver ontem um carro É o Cadillac Escalade Vocês vejam Procuro na internet E vejam se ficava bem a gente Especialmente a Vanessa Que é ela depois que produz Mas é o meu género de carro É o género de carro que eu gosto Eles chamam SUV Se vocês se lembram É aquele carro Que o camal está assim mais escuro de pele Costuma ter aqueles que têm assim Os grandes correntes assim ao pescoço Tem assim aqueles carros assim muito agrandes 50 cent 50 cent Exatamente Assim o gajo Chama-se Cadillac Escalade Não sei se é Escalade com TE Ou Escalade de Tenho quase certeza que é Escalade DE Escalade Mas pode ser que a Vanessa tenha paciência Procure um carro e ponha aqui a imagem Neste vídeo para vocês verem Ela até pode escolher a cor que quer e tudo Que é para eu ficar a saber E pronto E eu estava a desligar sou a minha filha Como vocês vêem as conversas que a gente desce E a gente pisa a trampa e depois ela vem atrás Agora vou dar um bocado de espaço à Vanessa Que ela tem sempre muito para falar quando estava a pé de mim Não pensei Mas eu não tenho nada para falar Tu interrompeste Cric, 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 cric Ah, foi? Eu estava a falar Tu interrompeste Mas agora eu já perdi o meu pensamento Agora já não sabia o que estava a dizer Eu interrompi? Tu não me deste logo uma chapada Nem nada? Não, porque se não me sou bem Claro, eu disse não Eu não te interrompi Eu também Eu me sinto muito bom para não te interromper E eu passo Podemos achar um bocadinho quentinho Está bom Não estou Faço aqui Aqui Não Estava com os pés Baixa aqui o dormido um bocado E baixa aqui o tempo Pronto Está bom Para este caminhão É o primeiro lado atrás Eu não sei mexer aqui no painel Ou coisa Tudo que tenha mais trutões Só sou uma máquina de lavar As feministas aí a porem o pau na gente É bom conduzir este carro de vez em quando Porque este tem potência Outra carrinha É V8 Tem muito mais força que este Mas desenvolve-me mais devagarinho E eu às vezes quero ultrapassar alguém E eu assim E ele está Não, 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 não É assim Carai E os gajos dos Porsche Assim a ultrapassarem a gente E os BMWs E eu assim Tu ultrapassas Meu filho farda-se de rir comigo Se ultrapassas porque vais nessa merda Se eu fosse para outra carrinha Ou num carro igual a esses Tu ultrapassavas mas era o cara Ai E o cara riso, riso, riso Já te lembraste de que ias falar não? Não, mas não para outra coisa Ah, não, não Mas não para outra coisa Eu li uma placa do Trump As eleições vão agora Terça-feira Hoje é sábado Terça-feira Temos as eleições Ainda pensais Estou tendo medo depois Se o Trump ganhar Claro que a gente está para a Hillary Apesar de ainda podemos voltar As pessoas têm que ser cidadãos Para lutar Mas A Hillary Devia ganhar Porque eu não acho Não é que ela Eles diziam que ela não fez assim coisas muito certas E há para aí Umas polémicas com os e-mails Que foram descobertos E não sei o que E nha 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 Mas uma coisa é uns e-mails Outra coisa é o gajo dizer que mata os pretos E manda os imigrantes embora E lança bombas com não sei o que E faz contratos de trabalho com a Rússia Com o Putin Que é um gajo que eu até respeito sinceramente Respeito muito o gajo E sexual e assaltam mulheres Exatamente E grab them by the pussy Que eu nem vou dizer Não é? Até vou né? O gajo dizia que é ok agarrá-las no canto da João Que ganhou dinheiro Não é? Então eu não acho que ele seja fit Para ser presidente dos Estados Unidos E se ele for Quer dizer que alguma coisa está muito errada com este país e com estas pessoas E eu não sei se a gente se vai manter cá se ele for presidente Podemos pensar em ir para o Canadá Porque os portugueses são muito bem vistos em qualquer lado felizmente Há outras raças que quando a gente os vê aí eles expurcam tudo Mas há os portugueses não Os portugueses são uma raça que chega a um lado qualquer e trabalham, trabalham, trabalham E não têm problemas com ninguém Pode haver uma minoria que tenha Mas o que eu vou isso dos portugueses, seja onde for Mesmo aqui na América é que são um povo trabalhador e não sei o quê Cara amarelo São um povo que chega a uma cidade, uma terra, whatever Juntam-se, são assim muito de juntar-se, não é gente? Claro Porque a gente acha que em Roma temos que ser romanos Se a gente está na América temos que ser americanos Temos que se dar com os americanos Temos que se dar com o povo nativo, não é? Para aprender as leis, a língua É, mas não é fácil, não é mesmo? Elas aqui são muito fechadas, elas gostam muito dos círculos e dolos da igreja É, exatamente, mas isso também está bom para eles Anda Vanessa, puxar-se um mulher que quer que as... Não, 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 porque a vez que começa a falar tu entorramos-me Agora não tenho nada para dizer Sabe, eu já não tenho nada para dizer Duas horas depois? Olha lá O que tu queres dizer mais? Eu o mostro Eu não tenho nada para dizer Eu não tenho nada para dizer Não tenho mesmo nada para dizer Percebem como é que ela é? Não tenho nada para dizer Mas se eu estou a falar Ela tem que estar a falar essa praga Vêem como é que ela é? Teve tempo de antena agora Não, não, não Eu queria te mostrar aqui uma loja Aqui diz em dia Não vem ninguém atrás Eu até vou reduzir a velocidade para tu veres Ah Aqui, olha lá, espereita lá Eu vou reduzir um pouquinho a velocidade, olha aí Hummm E temos que ficar a comprar uma coisa para ti Eu gostava de ter ali coisas tipo Coisas tipo Ah, pensei na comida, pensei foi na roupa Tu gostas da roupa Sério? Eu disse Chegava ali e comprava-os todos Trocava-os todos para o scaleito Mas é assim No patamar de vida que a gente está agora Com carença pequena e não sei o quê Um carro daqueles antigos é uma chatice Porque o sistema de segurança é inexistente Não existe É só por dizer que é um carro que pesa Por exemplo, uma tonelada Aquele que pesa 4 toneladas, não é? Porque eram aqueles carros de ferro antigo E aqueles muscle motors Muscle cars Cus motores eram super pesadíssimos Super potentes, não é? Isso é um carro que não é muito seguro Para ter uma criança dentro, não é? A gente tem que pensar num carro Que tenha boas suspensões, bons airbags Bons sistemas de segurança de tudo, né? Sensores de tudo E esse por exemplo, esse Escalade Que era... Que a gente não se importava de comprar, não é? Porque eu acho que a gente consegue manter o carro da firma Mais um ano ou dois, que ele está bom É um carro, é 2006 Não é assim tão velho como isso aqui Mas este não, este é 2004 Eu estive a ver no registro, não é 2005 É 2004 Vai, 2004 E ele ainda não começou a dar problemas Mas mais cedo ou mais Também o que a gente anda com ele agora A gente sabe onde é que a carrinha trabalha Essa é que a gente tem que cuidar A manutenção, tudo, não sei o quê Neste, aqui está Está um bocadinho de lado Porque a gente nunca anda com ele Ando com ele agora como vocês têm Vamos ali à VJs Vamos à... O Aldi também é para ir hoje É Vamos ao Aldi E pronto Andamos pouco ou nada Durante a semana o carro não se mexe Toda a semana o carro está a parar Portanto, tinha 145 mil milhas a não ser quanto tempo E continua com 145 mil A gente anda neste fim de semana 20 ou 30 milhas e acabou Não, não anda mais Nem tanto 20 ou 30 milhas, 50 quilômetros, nem metade O que é isto, Sarah? A gente anda mais quando segue, por exemplo, o Framingham Ou assim, oh Agora a outra carrinha já tem aí uns 20 mil quilômetros em 6 meses ou 7, ok? Eu estava a fazer a conta agora, eu comprei com acho que 198, tem 210 mil Portanto, tem 12 mil milhas 12 mil milhas 10 mil milhas são 16 mil quilômetros Deve ter uns 18 mil quilômetros andados Desde Abril Mai, Junho e Julho Ai... Sim Março, Abril Mai, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro Começando agora em Novembro Portanto, com 8 meses Em 8 meses já tem... Já tem quase 20 mil quilômetros Mas é essa carrinha que ganha para a gente É essa carrinha que ajuda a gente com o material todo e coisas Esta aqui é só para a família andar, esta só dá prejuízo Também não se pode ter tudo, não é? Ela também é precisa, não é? Não pode andar todos na outra então? Não, não, eu estava a dizer ao meu filho ontem Se eu fosse sozinho Aquela carrinha dava para tudo Que é uma carrinha de trabalho, é de dois lugares, está bom Era eu, se lhe pusesse lá uma gaja de vez em quando Pronto, tem outro lugar, está bom Mas não, não, a gente somos muitos E mesmo que fosse poucos, quer dizer que o bebê é pequeno Não, não tem que ter segurança, tem que ter conforto, não é? Até que íamos pôr a criança num carro daqueles dois lugares Que é só dois lugares assim à frente Nem tem assim banquinho, nem nada, não dá, não tem segurança E pronto, lhes o quê? Está um diazinho bom, a temperatura acho que está a aumentar Quer dizer, eu acho que está, não vejo nada porque o telefone está ali 40 Ah não, está a aumentar, por cá estava 36 Aqui dentro está bom, não é? Você também está começando a usar os casaquinhos de lugar, não é? Não, os casaquinhos, olha aqui, isto aqui parece uma pena não, não é? Sim, mas tu não usas esse casaquinho por um ano inteiro Porque ele é quente mesmo Isso é uma maravilha porque eu já sou quente, gostoso, não é? E depois, pronto, o calor que o imã bate no casaco e fica lá dentro E fica aqui, eu não preciso de manada A não ser quando, quando a gente estiver na neve Estava ali a dizer adeus ou duas chinesinhas que dizeram adeus para mim Eu vi, eu vi logo por isso enquanto eu travoto em cima do caminhão Não sei se, não sei se tu consegue chamar Elas não vêm, a gente aí atrás e a gente vê as chineses Elas disseram adeus e eu disse adeus também Sou um gajo simpático, não é? Queres que te igual a uns quatro carros? Nem me importava nada, ainda mais duas Mas tu queres ficar com elas? Hã? Mas tu queres ficar com elas? E acho que eu não trocava por duas chineses, queres ver? Por uma não, mas por duas trocava Pô, ainda mais o carrão que elas têm, olha aí Trocavas-me por duas chineses? Olha aí o carrão que elas têm, um Lex, não é malzito Trocava por duas chineses, eu trocava-te por duas moedas de quarter quanto mais por duas chineses Hã? Hoje não tem outra vez, ontem já não teve, e hoje não tem outra vez Aquilo não está muito a apontar para cima do telefone, não é absolutamente? E se precisas mais apontar por baixo, eu vou aqui para a frente Oh, é mais ou menos como os congoleses Os congoleses também quando eu estou apontando para a frente caem Aquilo é muito a peso Ai que caramba E então pronto, como eu disse lá no outro vídeo Já fizemos, foi uma boa semana, foi uma semana pesada Agora lembrem-me que dizem minhas postas até tão pesadas também Mas está bom, já arranjámos mais trabalhos novos, não é? Vou ao aeroporto ter mais um trabalho com a gente Ali a senhora afeganta está a gostar do nosso trabalho E já o cunhado dela, como eu também já disse num outro vídeo, num outro bocadinho de vídeo Não sei se vai entrar neste ou se vai entrar noutra empresa Já disse a mesma coisa Que temos outra casa lá para pintar, é bom porque o preço foi bom, não é? E a gente consegue fazer aquilo rápido Porque a gente trabalha rápido, não é que não seja muito trabalho do que é Só que eu e o meu filho estamos afinadinhos e enquanto um vai acordando, o outro vai rolando, o outro vai não sei o quê Entrando de uma cabeça e isso, o outro gajo E a gente estamos a funcionar bem, a parceria está a... A parceria de 90%, 10%, não é? A mesma parceria E então está-se a rir, não é? O gajo tem que aprender o que é sofrer aqui na América 500 por semana está bom Aliás, ele ganha por semana o que vocês, desgraçados, coitados, mortos de fome, ganham aí por mês Mas ele não ganha mal, é assim, ele ganha mais do que a maioria das pessoas A semana passada ganhou 600, eu dei-lhe mais de 100 dólares Ele fez acho que o sábado e às vezes ele faz meios dias, faz 4 ou 5 horas no dia E eu pago-lhe o dia todo à mesma, pago-lhe 100 dólares, 100 euros quase, no dia E a gente tem que se lembrar, ele não se lembra muito porque ele é assim um bocado mal agradecido Mas eu também não estou a dizer assim Porque não é que ele seja má pessoa, mas ele não foi criado comigo, foi criado com a mãe, né? Então, recebeu os valores errados Mas tem tempo, porque ele tem 23 e ele tem tempo para se transformar num homenzinho A gente de vez em quando choca, mais do que aquilo que eu queria Porque a gente somos iguais E como somos iguais? Aquilo os iguais atraem-se e expulsam-se, não sei o quê, não sei o quê, não é? Então a gente de vez em quando choca um bocadinho e ele tem que perceber que eu não sou o pai dele no trabalho, sou o patrão Só que aquilo mistura-se tudo E ele mistura tudo, leva as coisas a pessoal e tal E depois ele é virgem, não gosta, é como essa aí virgem também setembro, agosto de setembro, não é? Tem a mania de criticar os outros, mas quando levam lá com o dedo no rabo não gostam E então o gajo está sempre a fazer merda, não é? E eu estou sempre a criticar o gajo, não, tens de fazer assim, assim, assim Porque o conhecimento, é assim, eu estou a pagar o college à irmã, pronto, tudo bem, não é? O pequenino tem dado de ser sustentado, não é? Ser a caminhar de ter tudo, porque coitadito é pequenino, não é? Lá estou com o coitadito, coitadito não tem nada a ver com coitado É coitadito que é uma forma de dar carinho, não é? A irmã, estou a pagar o college, pá, paciência, quando não está na fase de vida que está É pá, aí o gajo está com 23, pá, não posso pagar o college agora porque ele também não acabou o 12º ano em Portugal Tem que acabar, tem que fazer o G&E e vai fazê-lo Quer ele queira ou não, estás a ver o vídeo, fica já a saber que vais fazê-lo E depois vai para o college e a gente vai fazer o mesmo, vai tentar ajudar um bocadinho Ele vai ter que trabalhar, vai ter que fazer o college porque já está na autoridade Vai ter que fazer o college, calhar à noite, aos fins de semana, whatever, mas quem quer as coisas tem que lutar por elas Eu também fiz o college com dois filhos atrás e estou cá Ele vai ter que se forçar também, se quiser, se não Pronto, o conhecimento que eu estou a dar a ele, que me está a ajudar a pagar contas, mas é contas a sério Eu posso dizer a vocês que desde março até agora devo ter feito aí 70 ou 80 mil dólares e na vez nada É só pagar contas, mas é assim, as nossas contas cada vez são mais altas Cada vez a gente tem mais conhecimento, tem mais pessoas que a gente trabalha e tal As coisas mais cedo ou mais tarde vão estabilizar e a gente vai começar a, não só fazer dinheiro, que é o que a gente faz dinheiro agora, não é? Mas não só fazer dinheiro, como manter dinheiro e é uma coisa que a gente não está a conseguir ainda Porque é tipo saco roto, não é? A gente ganha, 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 gasta, 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 ganha, ganha, gasta, gasta Mas lá está, porque também a gente, a companhia é nova, tem poucos clientes e, pá, e depois já tem uns dias parados e depois não ganha Ainda não abriu, PJs? Não, não abriu as nossas Ah ok, faltam 8 minutos, está bom E a gente está aqui mais um bocadinho, à espera que aquilo abra Curioso, viemos mais cedo até 8 Falta 8 minutos para as 9, está bom, temos aqui 8 minutitos E então pronto, eu estou a dar este conhecimento todo que eu juntei ao longo dos anos, muitos anos Desde serigrafia, como vocês veem, a gente da brincadeira vai fazendo umas t-shirts, vai fazendo a ser o quê, vou ensinar o gajo essas coisas todas O pintar, o lavar as janelas, não me parece nada, mas aqui na América é um gajo que sabe fazer essas coisas Ele mesmo a trabalhar para o outro ganha o dinheiro que ele quiser, ele ganha o dobro do que está a ganhar para mim Só que eu quero que ele aprenda como deve ser, quero que ele faça as coisas como deve ser Porque só ele a trabalhar para o outro vai ganhar aí 1000 dólares por semana, 1000, 1100 E depois, o quê? Ele ia ganhar isso por semana? Vai, vai, se no fim dele ter os documentos dele todos tratados, as coisas todas Ele põe-se numa companhia aí, seja ali para as janelas, seja não sei o quê, ganha isso, 1100 Você não conseguia ganhar isso aqui na América? Não, 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 no fim de ter os papéis dele todos tratados e não sei o quê Coisa, mas enquanto eu não tiver as coisas todas tratadas, ele tem que trabalhar comigo e tem que se arrochar, que até se lixa Mas está a andar, mas o conhecimento que ele está, a coisa Vocês veem, eu no último mês devo ter feito, sei lá É porque entram 5 mil, entram 10 mil, depois entram 3 mil, depois 5 mil, depois mais 1500 Mas eu fardo-me fazer dinheiro E se eu fosse sozinho, mãe do céu, estava cheio de dinheiro, mas cheio de dinheiro O dinheiro que eu faço, mãe do céu, só que a gente gasta 6 ou 7 mil dólares por mês 6 ou 7 mil por mês Não se sabe como, mas gasta-se Ah, é assim, se pensares que só rendem o college, não é? Pois, só rendem o college, são 3 mil, não é? Depois, os seguros dos carros Depois... Olha, a luz está lá a 180, não é? É o que a gente paga, e vai aumentar agora E vai aumentar, o ano passado já pagávamos 250, não foi? Por mês Essas coisas todas, comida é um disparate, que a gente gasta uma carrada de dinheiro em comida, é um disparate do caraça Essa gente não faz mais nada que é comer Porque há semanas que a gente gasta 300, 400 de comida Sim Não é todas as semanas, mas... Pelo menos 200 e tal é sempre, porque a gente vem aqui e gasta 100 e tal, e vai ao Aldi e gasta 100 e tal Portanto, 250 Há semanas aqui que a gente não gasta tanto, há semanas em que a gente nem sequer vem aqui E ainda bem, porra, tu já há visto o que estás a brincar, monstro das bolachas Está doido? Por exemplo, hoje aqui vai gastar um bocado... Tu não queres lá uma coisa dessas para casa? Quero É só tirares aqui o ganchinho, ou eu for com o barbecue Ah não, olha aqui, é de... Levas isto e faz o que quiseres É porque eu tenho uns projetinhos Isso custa 25 dólares, não sei se estão a ver, não é? Tem aí as coisas, só que o monstro das bolachas quero fazer não sou aqui com isto Eu tenho uns projetinhos, não sei... Eu tenho muita coisa dessas, eu vou lá à loja de tintas e peço e eles dão-me Geralmente custa 25 dólares, mas eles a mim dão-me tudo, porque eu estou sempre lá na... Como vocês sabem, na putaria com eles então Eu penso que tem umas cores em específico mesmo, assim Ah é? Mas não podes estar a destruir-me isso e eu fico cá com o resto, levas todas e mandas fora Porque tu queres-te uns pastel, mas eu posso aproveitar todas Depois podes fazer outra coisa qualquer, para ele brincar ou não sei o quê Passas uns tolhetos nelas, aquelas coisas para ele brincar, não é? Mas não foi muito usado A gente já sai ali, vem mais um pouquinho E então o gajo está a ficar impaciente porque... Eu não sei que horas são, 8h56 Ele está a ficar no meu telefone Está a gravar o nosso vídeo Olha o meu telefone Olha bem este gajo Eu estava a perguntar o meu telefone e o telefone está aí, a gravar Vou-te contar uma coisa E então é como eu estava a dizer, pronto O miúdo pequenino tem o... É o que precisa mais da gente agora, não é? A filha está no college, pronto É uma ripada no... Uma rapada... Uma ripada no nosso... Na nossa carteira que é uma desgraça Porque a gente queria que ela acabasse sem dever dinheiro Porque a maior parte dos estudantes universitários Quando acabam os estudos Têm mais de 20 ou 30 anos a pagar empréstimos dos estudos E a gente queria estar a fazer um esforço grande Espero que ela um dia, não hoje, que ainda não dá valor a isso Mas eu espero que ela um dia dê valor e diga assim Carai! A minha família pagou-me os estudos Eu que espero também conseguir pagá-lo os estudos, não é? Porque não é fácil, é um caminho espinhoso Para isso eu montei a companhia, para ganhar um bocadinho mais Se eu estivesse a ganhar 1000 dólares por semana Está lá quieto, não dava Não dava, não dava E pronto, a gente está a tentar fazer este esforço Para ela conseguir graduar em 3 anos e tal, gradua Vai passar rápido, entretanto já tenho... Tens noção que aqui o que a gente paga por semana de college É um ano inteiro lá de college? Por mês? Não, pagas 2 vezes mais Por mês? Ah, por semana? Queres tu dizer? Oh yeah! 10-500, lá deve ser uns 1000 euros Eu lembro de ter pago aí 900 euros por ano E pronto, a gente vai andando É, a gente vai para lá, a gente depois volta Não sei se volta, mas de qualquer maneira Bom fim de semana para vocês! Agora é a vez da Vanessa falar Já entrámos da BJ's, já gastámos lá o dinheiro todo, não é? Para vocês saberem, a gente pagou agora 50 dólares Porque aquilo é automático, não é? A gente ia pagar as compras e aquilo perguntou Você quer renovar a sua anuidade? Porque a gente paga, para vir aqui, pagamos 50 dólares por ano É, isto aqui é só, é limitado a membros Eu acho que é um passo de um dia, não é? Ah, para vocês experimentarem Quem vier para a América, procure esta BJ's Porque é bom comprar assim em quantidade, não é? E... E pronto, e até agora ali na caixa Aquilo estava a perguntar ao computador Vocês querem renovar a sua membership? Porque está a acabar no dia 11 de novembro, qualquer coisa assim E a gente põe sim ou não, se a gente não estiver interessado Se estamos só a querer gastar o resto da membership, da anuidade, não é? Até acabar e depois já não vimos cá mais, mas não é o caso Porque isto é um lugar espetacular para vocês comprarem Fazerem compras E pronto, não é? A outra coisa que eu aconselho é ter um... Percebem como é que ela é? Basta eu estar a falar, se eu estiver a falar Esta colusão está sempre a querer falar também Eu estou a computar o que tu estás a dizer Porra nenhuma tu estás a falar em cima de mim É bom vir a BJ's É bom vir a BJ's Este tipo de mulheres feministas Que gritam em cima dos homens Como é que elas acabam? Mortas Como eu estava a dizer Todas acabam mortas, não é? É uma hora em que disse que é bom vir aqui a BJ's Mas eu aconselho também terem marca congeladora Pequenina, não é preciso nada apelhar, mas pequenina Porque aqui vocês compram coisas grandes E compensam muito comprar carnes, aqui e peixes Não sei se não era lá onde é que o carro vai a descer Estava a reparar Carnes, peixes e alguns congelados compensam muito comprar aqui Só que em grande quantidade ocupa espaço Então eu aconselho a ter a marca congeladora Hoje quase 500 subscritos Hoje quase 500 subscritos Subscritos Man, subscribers Se pudermos então É assim, eu acho que em português é inscritos Não é subscritores Não é brasileiro É subscritores Brasileirão É a gente mistura as línguas todas Mano do céu, a minha língua está toda encavada O cérebro já não é bom, não é? E a língua está... Carro amarelo, carro amarelo e carrinho amarelo E então é bom vir ali comprar, vocês veem não? Tivemos lá um bocadinho ali ao free, fomos pouco inteligentes hoje É, eu acho que é tudo Porque aquilo lá era às 9 e a gente era um 10 para as 9 e estava lá à porta Pensávamos que ela estava aberta, tivemos lá um bocado de comida ao free, estávamos chotes e assim íamos embora para o carro ou não Enquanto o pau vai e vem descansou as costas, não é? Eu calmo, ela cala-se! Vocês veem como é que é essa porra? Se eu estiver a falar, ela está sempre a falar em cima de mim Eu estava a dizer, eu não estava a dizer nada para mim Mas a gente também se levantou cedo porque o Oliveira acordou cedo, não é? Como sempre, não é, meu colega? Mas pelo menos se dormiu seguido, já não é mau Houve umas pancaditas à meia-da-noite ali os talitos num rapa Que ele mexe e tal e a gente tenta tapá-lo e o gajo dá-lhe uma... Ele foge das mantas, pegou uma coisa Ele passa a noite toda a fugir das mantas A gente tapa e ele tira-se algo outra vez que é para ficar destapado Nossa senhora se passa a ter os meninos, coitada aí a pé Já foi a nossa vida, nós também já andamos muito a pé Não, deixa de me doer o coração à medo Eu não gosto de ver as pessoas Porque não andam ao pé porque querem, não é? Exatamente Não é uma escolha, a maior parte é quando a gente vê aí Como a gente viu há bocado de manhã o gajo com o gelo dos tomates O gajo ia ali e a gente estava a ouvir as bolas do gajo a bater umas nas outras O gelo e o gajo a correr aí no meio da estrada Eu assim, clink, 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 clink Memória interna dos passos Entendes? Não dá para gravar quase nada lá Deu? Está a gravar? Por que é que está a gravar? Deve ter mudado automático com o outro tipo lá Ah ok Mas também se é memória interna também não tem mais que 5 minutos para gravar Mas quando está cheio eu tenho que passar coisas para o computador? É estranho, eu dei uma parga de gigas no canto de memória Se calhar estava na memória interna e essa é que encheu E passou para o cartão Bom, não interessa, vocês sabem que esta coisa acontece e a gente também não trata nada disso já para ser assim É O que é o mais natural possível É! 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 Fala! Eu estou a completar o que tu dizes Mas não precisas de vergonha nenhuma a seguir a mim Está comigo? É! Mas quer dizer, ouve-me coisa, a gente não vai comprar as transparências? Não queres comprar as coisas, sei lá onde é que eu estou Achas que eu sei GPS Eu disse que tu pôres no GPS Vou pôr o IG grave com o meu cu, queres ver? Pois aqui é no meu Ah, pior ainda, o teu está viciado Se não vai lá de uso GPS Pensa igual a... Como causaste no GPS? Ah, se chegar e agora começa a dizer que é para voltar para Portugal ou para Lisboa Queres que eu ponho o que? Eu, eu... Não é preciso que pôres nada, não se compras hoje, compras-se amanhã, não se compras amanhã Eu compras-se qualquer coisa É preciso um, preciso de um caderno também Ah, pô... Ah, agora percebo o interesse Não, agora já percebo Não, põe... Ah... Staples? Ah, Staples é crióloga Ah, a gente está a ver com o mesmo caninho, portanto está bom Diz, meu menino, o que é que foi? E pronto, está bom, vá, fala lá aí Vanessa, tudo O que foi para ter? A gente tem que ir ali a Staples e buscar a comprar filme de transparência Que é para a gente ver se a nossa impressora imprime aquilo Eu tenho quase certeza que sim E é bom se imprimir que é... A gente tem que usar essas transparências para fazer as t-shirts E usar aquela massa, aquela massa que eu comprei, aquela photo emulsion Porque ter as coisas também lá O interesse é a gente comprar as coisas e usá-las Se não, também não a tem, não é? Não Stop Staples S-T-A-P-L-E-S Eu só escrevi Staples Ah, não está a ver... Vocês veem porque é que eu digo que o GPS dela não funciona O GPS, mas é a cabeça dela que eu chamo GPS Oh, tem que fazer alguns números? Hã? Eu lembro um bocadão, um bocadão, um bocadão assim Pera aí... Autofagar... Autofagar... Olha, já aqui O teu GPS é focoso? Ah, porra, é aqui Não, não é aqui nada Entra só Era aqui Era ali Ah, agora voltei para trás se calhar Vem, volte para trás Deve haver uma entrada de álbuns aí Ah, ok Pronto Viram o meu GPS? É mágico ou não? Ai, fechaste-lhe uma pontinha Então a gente... Ela disse que era para entrar na primeira coisa Eu pensei que não Porque está a dizer Staples aqui Mas é que lá Ok, estamos nos dois certos É bom, é bom quando é assim Quando é só ela certa Como é tão raro Ela fica muito contente Fica feliz da vida E não sei o quê Porque é tão raro Eu, como estou sempre certo Ah, já nem ligo Ah, já nem ligo Só estou sempre certo Aliás, só uma pessoa certa aqui Sou eu E eu A gente está a gravar Quem é que tem necessidade de saber essa merda? Tchau